PEN contra a Godicente, é o segundo mapa, mapa da inferno, lembrando escolha da PEN, que vai começar de TR, opa! Betinho número 2, Betinho 2 na verdade, muito obrigado pelo seu subprime, tamo junto demais meu mano, seja bem vindo aqui a esse canal, obrigado por tá apoiando a gente, estamos live meus amigos, é PEN contra a Godicente, a PEN vem de PKL, Radizão, Nex, Biguzera, Safe, contra a Godicente, de Bartinho do Mal, Lato, Taco e Felpero, os dois times são Brasil! 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 E vibra, torcedor brasileiro, vibra porque é espetáculo de CS brasileirinho na tela, a primeira que já foi, o Nex foi eliminado ali, pelo Bartinho né, escapou com 19 de vida da trocação no IMF, a PEN começa de CT, lembrando que é a escolha da PEN, esse mapa, olha o Bartinho hein mano, tá olhando todos os piques possíveis, trocação acontece a PEN, traz uma eliminação de volta, agora num 4 contra 4, a vantagem ainda é do lado TR né, o Safe fez um HEzinho ali, tentando machucar alguém no possível, domina um banana, mas velho, não tem ninguém pra lá né, Godicente, de novo, desde a Dust 2, os caras tão marcando do full recuado cara, eles começaram a Dust 2 fazendo, eles marcavam fundo recuado, aí deixavam o jogador no escuro baixo, deixavam os meio recuado aqui na inferno também, vai ser a mesma coisa ó, nem entraram na banana ainda. Biguzira, vai estrifando aqui pela areia hein, são 3 jogadores da PEN, na defesa, o Biguzira já vai de patinete, deletando o Phelps, tem mais um jogador por ali, a entrada acontecendo, mas o Biguzira vai deletando todo mundo, 3 kills pra ele, e agora tá sozinho o Taco, vai tentando trazer a eliminação e consegue, 1 de vida pro Taco, é Taco contra Safe, vai ter que buscar C4, o Safe já vem na passagem, e tá lá, 1 a 0 pra PEN Gaming, aqui no mapa da inferno, Biguzira do céu, Biguzando todo mundo, 3 kills pra ele, e o Safe só precisou de um tapa pra finalizar, 1 a 0 pra PEN, e o começo que eles precisavam né, o começo da Dust 2 não foi nada bom, nem começo, nem metade, nem fim, foi bom pra PEN, aqui na inferno, que é o mapa de escolha deles, já começam na frente cara, começa com esse 1 a 0, Eita porra, me engasguei, vem de submetralhadora, vem de rifle, vem de MP9s, MP49s aí, velho, tem famas com o Biguzira, que matou 3 jogadores, vamos ver se a PEN vai segurar esse forçado da Guardicente, ó, tem Tech Nines por aí, tem CZ com o lado, CZ de TR é novidade, hein, velho, CZ de TR é novidade, A Gaezinha é muito boa feita por ali, parecia que tirava mais vidro do Bartim, mas tirou só 7 de VIP, o time da PEN veio pro domínio na banana, um pouco atrasada a Gaezinha, lá na caverna pra espantar quem tivesse por ali, igual a gente vai trabalhando pelo tapete, o Bartim tá nesse posicionamento, hein, perigoso, ó, tem trocação por ali, não consegue nenhuma eliminação, o time da PEN tentou dominar aquele espaço, mas já saiu dali, ó, troca de farmas, o Safe saiu com 30 de vidro, o Bartim saiu com 29. Pelps vai trabalhando agora pelo Nip, sozinho, o Guardicente vai tentando vender um fake de domínio na banana, mas a entrada deve ser pro bombe da A, cara, tem dois jogadores da PEN ali, na areia, no bombe, pra defender uma entrada pelo Xuxa, enquanto tem um também pelo Nip, olha o PKL se reposicionando, ficando pela posição do Codizeira, a entrada acontecendo, contado já tem, Bartim leva o primeiro, o PKL tenta trocar, mas não consegue trazer mais do que um, a Guardicente vai conseguindo as kills e tem o bombe da A dominado, pelas costas o Neckes traz o Felps, não consegue a kill, na verdade, eu já cantei a bola antes de acontecer, cara, o Felps tá com 39 de vida, eu achei que tinha encaixado o spray, agora sim, o narrador aqui vê o futuro, né, tá aí. 3x2 ainda, a PEN tem que pensar se vale a pena, cara, são dois armamentos bons aí pra levar pro próximo round, e a Guardicente tem o bombe dominado, tem dois jogadores dentro do bombe site, e vai ser complicado dar esse retake, ó, o Neckes vai tentando chamar atenção por ali enquanto vem a entrada, já vai procurando contato por ali, é o taco que consegue trazer o biguzeiro, e a Guardicente vem na resposta, meu amigo, é 1x1, o Neckes vai fazendo as kills de saída, mas o placar tá tudo igual, 1x1, PEN e Guardicente. Um forçado que entrou, hein, mano, um forçado que entrou, a PEN, é, quando eles recuaram os dois jogadores do Xuxa ali, eles deixaram meio que o Nip isolado, né, se tivesse trazido os três pra dentro do bombe conseguiriam impedir essa entrada da Guardicente aí, nesse round, não deu muito certo aqui, vem pra, o, armado, armado sim, né, comprou a casa aí, o time da Guardicente, a PEN, por sua vez, está de Eagle, e vai tentar trazer de volta esse terceiro round, né, quando começa um jogo assim, que um time ganha o pistol e o outro time ganha o segundo round depois de perder, a gente tem essa guerra econômica, né, velho, que os times são obrigados a forçar, independente de ter perdido o ganhado, até um time abrir dois pontos de vantagem, são quatro jogadores na defesa ali do bombe da A, a PEN vai apostando mais pra lá do que pra B, né, tá sozinho ali, o Nex. Tem granadas aí, o time CT, pra tentar segurar uma possível entrada da Guardicente, que vai dominar o meião agora. Obrigado por narrar e não conversar, que isso, mano. Contato acontecendo, o Phelps vai abrindo, meu amigo, duas eliminações pro Phelps, e aí vai caindo a casa da PEN, o Nex tá sozinho no mundo, e agora é um quatro contra um. Não tem o que fazer, a não ser tentar tirar armas ou guardar essa Eagle, né, tem colete um também, vai entrando um na mira dele, meu amigo, que é outra, vai voando. Mas ainda assim, é um 3x1, o Nex tá sozinho, vai recuperar o MP9, quem sabe, ué. O taco não vai cair nesse smoke, né, não vai, tá aí. Mano, se o Nex, é, podia ser uma passagem perigosa, né, eles não tinham defuse kit, o que podia deixar o round mais complicado, mas se ele mete o low que vai pro arco ali, era só um jogador da Guardicente no bombe. 2x1, a Guardicente já passa a frente no comecinho, e agora como a PEN tomou esse round, é, tomou dois rounds na sequência, vai ter que vir pro Echo, ó. Tem só uma flashbang com PKL, vamos ver o que eles vão fazer, vai ser um setup de cinco jogadores pro bombe da B. Guardicente vai chegando aqui pra dominar o comecinho da banana, né, sabe que não tem nenhuma contestação, não viu granada, não viu nada, e vai trabalhando com tranquilidade. Pode vir uma flashbang milionária do PKL aí, hein, eles tão esperando ter um primeiro contato pra abrir na flash do PKL, vamos ver se a Guardicente vai cair nessa. Vem dominando os espaços do Lato, agora pode vir a Bang, ele vem, tá completamente cego, mas aí tem um backup, o do Mal leva dois. O Nex consegue trazer o do Mal, mas aí, chega a Guardicente, Phelps, duas kills, é o terceiro round pra eles, 3x1. É, agora a PEN vem pro seu armado, né, vem pro seu armado, vai tentar trazer esses pontinhos que perdeu de volta. É, o, não vai ter a WP, o safe, cara, o safe que não preciso nem falar nada. E um monstro de AWP, pode ser o jogador diferencial aqui da PENGAME nesse mapa da Inferno, tudo bem que na Inferno é um mapa onde a W, né, tem uma certa desvantagem. A gente tem esses corredores aí, mais finos, mais estreitos, mais claustrofóbicos, que acabam atrapalhando um pouquinho o trabalho da AWP. Nesse round, tudo bem, né, porque vem 5 M4s aí pro time da PEN. O safe tá por aqui de colete 2, vai. Fazendo o domínio do meio, por enquanto, a PEN, né, não quer deixar a Guardicente roubar aquele espaço no começo do mapa, justamente porque eles têm poucas granadas aí. 2K na live que é isso, hein, mano, recordes, recordes milionários, sejam bem-vindos aí todo mundo, muito obrigado pela presença de verdade, velho. Você não me conheceu, eu sou Atomic Socast, eu sou streamer, eu tô falando isso toda hora, né, guys, é porque, mano, tá chegando muita gente, eu tô em choque, mano. Sejam todos bem-vindos e obrigado de verdade, mano, de coração, de coração mesmo. Jogada pro meio agora do time TR, pode ter contado pelo tapete também, hein, pode ser um split aí, xuxa o tapete, pode rolar explosão e olha só o trabalho da Guardicente. Flashbang voando, Taco vai fazendo suporte, vai fazendo o Entra ao mesmo tempo, é o Baxin que consegue trazer a primeira aqui, eu tenho jogador pra ali, Baxin, meu Deus! Ele conseguiu levar o safe que tava lá no área 2, o que que aconteceu aqui, meu amigo? O Entra acontece, a Guardicente tem o bombe dar dominado e agora é um 4x2, a Pain não tem escolha a não ser guardar os armamentos. O Nex tava bem posicionado aí pra defender a base CT, vai voltando aqui pra uma posição um pouco mais segura, mas nesse round, não tem mais o que fazer, vai ser um 4x1. Guardicente começou muito bem na Dust 2, começou mal na Inferno, perdendo o pistol, mas aí, meu amigo, no forçado e nos armários, os caras vão encaixando uns roundzinhos maravilhosos, né? Tem replay? Tem, velho, eu tô dando spoiler, mas tem replay. A Tome que lembra do dia que as transmissões começaram, a Yet divulgou, fazia o jogo, entrei e perguntei se tu era astronauta, salgitos, tamo junto, mano. Tamo junto, velho, muito obrigado aí pela presença sempre. Olha só, eu não sei se pegou todo, hein, guys. Ué, não tem replay. Esquece o que eu falei. Ué, tem, tem replay, guys, tem replay. Olha, olha o Bartim, olha o Bartim, é esse aqui, ó, agora, ó, 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 onde ele matou o safe, mano? Se fosse gringo, eu chamava de cheater, velho. Se fosse gringo, eu chamava de cheater. Ah, eu chamava. Forçado da PEN, hein? Forçado da PEN veio aí de dois chifres, que conseguiu guardar, tem scout com PKL. Um round difícil ainda pro time CT, mas a intenção deles aqui é tentar botar esses chifres pra jogo, né? Fazer as M4s acharem essas kills pro restante só poder tentar trabalhar na vantagem numérica. Felps vai trabalhando aqui no meio, mas a smoke do time da PEN vai dando uma segurança a mais pra eles. Apesar disso, não tem informação daquela região e vem explosão. Olha o Bartim passando, vai surpreendendo. O que que é isso? O time da Godicent vai trazendo aqui mais um safe, o radizão. O que é isso, safe? Uspando dois jogadores e o terceiro. O que que é isso? Olha o round que a PEN vai vencendo. O taco tá sozinho no mundo. Tem um 1x4 pela frente. O Nex vem buscar. É ponto da PENGAMING 4x2. E olha esse round do safe, meu amigo. Uspando três de USP. Uspando de USP é foda, né? Porque os panos de outra coisa não dá, velho. Mas o que que aconteceu aqui? Eu não sei, velho. Que jogada. Que beleza. 4x2 e a PEN vence o forçado e tenemos um ego, meu amigo. Se a Dash 2 começou quente, a Inferno começa pegando fogo como acontece no Inferno, né? Aqui no Inferno tem fogo. E olha o Felps aqui, hein, mano? Começo de round já. Muito favorável pra GodSend. Capturaram ali o Nex na tentativa de briga pela Banana. Mas aí, mano, aí é sacanagem, né? O CT tentou dominar a Banana. O TR também tentou dominar. Mas aí ninguém dominou, no fim das contas. GodSend vai trabalhando de novo aqui pro BombSight da A. Pode vir mais um split aí pelo tapete e pelo Xuxa, hein? São três jogadores dessa vez aqui. Pelo apartamento. Enquanto o time da PEN tá se defendendo em três por lá. O Adesão já consegue ler a primeira aqui. Vai ter ganho no segundo no A. O Lato foi eliminado. O PKL traz mais um. E olha a defesa da PEN funcionando. Safe. Consegue trazer o Felpera e o Bomb da A, meu amigo. Está fechado. Safe. Duas kills. 4x3 dupla cap. A PEN vai voltando no jogo. Que beleza de round, hein? Que beleza de round pro time da PEN. A GodSend tá insistindo aí nessa explosão pra A. A PEN já entendeu o que que tá funcionando. E o Safe vai doutrinando de AWP. Se somar o último round com esse, ele já fez 5 kills aí só nos últimos dois. E tá 8... Não. 6 barra 4. 6 barra 4. Tá o do mal também, que é o top fragger aí do time da GodSend que tá... Eita, porra, vazou, hein, mano? Vazou, velho. 666, meu amigo. O GodSend é o time do ocultismo, mano. Já tinha esse olho bizarro aí. Vazou. Já sabia. Todo mundo sabia. Vem briga na banana agora, hein? Flash venga. Muito boa. Biguzeira vai abrindo. Vai trazendo a eliminação pra cima do Lato. 4x4. Vencendo a PEN. Vem mantendo 3 jogadores aqui pra brigar pela banana. E agora o do mal escapou dali com 8 de vida. O time TR começa mais um round na desvantagem. O Felps abriu ali sozinho. Foi eliminado pelo Nex. Se a vantagem era boa, agora vai ficando maior ainda. E aí a resposta da GodSend é vir rápido pro boom da A. Pode ter contato por aqui. O Taco vai fazendo a passagem junto com o Bartim. São dois jogadores só na defesa. Já entrega o posicionamento ao GodSend. O save já pesca o Taco. Vem entrada acontecendo. O Radisson encaixa o primeiro. Vai buscar a segunda kill. Mas aí ninguém quer morrer, velho. A PEN vai encaixando aquele CS europeu deles. O Bartim acaba eliminando, surpreendendo o Nex ali pelo meião. E aí vai ficando sozinho no 1x4, hein. Apesar disso, a C4 tá dropada ali pelo Xuxa. Não tem muito que o Bartim consiga fazer. E ele vai querer buscar esses duelos individuais, meu amigo. Mas aí o boom da A tá completamente povoado pela PEN Game. O tapete não tá sendo muito bem marcado. O Bartim vai voltando aqui pro meio. O falso, eu acho que ele já tá desistindo do round. E teremos um empate 4x4. Já teve briga pela banana? Pela minha banana? Não, velho. Que isso, mano. Tô nem jogando, velho. Tô nem jogando. Os caras metem uma dessa aí antes das... Mano, são 6h20, guys. Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu dar o horário aí das 8h, das 9h, né. Que as crianças saem do sofá. Pelo amor de Deus. Capo Pride, né. Capo Pride. Sermão ao vivo. E aí, hein. 4x4. O jogo tá aberto, velho. Ó, eu falei que a Inferno da PEN é um mapa bom deles, né. Mas eu também falei que a Dust2 era boa e a Dust2 não foi boa. Por enquanto, vou encaixando aqui. Depois daquele forçado, os dois armados. E agora é a GodSense que tá com a economia quebrada, ó. O Bartim tá de Mac10 do Poacá. Não sei se foi pro TAC. Foi pro lado, pro um dos dois. Vai fazer aí a jogada aproveitando o seu respawn. Aqui no meião vem um safe pra uma pescada de AW. Meu amigo, safe do céu. É forte demais. Já trazendo a primeira eliminação. O Felps que tava de scout por ali. Era scout ou era WP? Eu não sei, hein. Acho que era scout, mas foi deletado do servidor Felps. Tentaram brigar pela banana ali, né. O chat pediu uma briga pela banana. O Bartim brigou. O Dumal brigou também. Os dois saíram bem machucados, hein, mano. Às vezes a banana machuca também, né. 28 de vida pro Dumal. 14 pro Bartim. GodSense vai conseguindo agora sim controlar aquela região. Mas a custo de praticamente dois jogadores. O time da PEN, por enquanto, não perdeu nenhum de HP. Eu disse nem um de HP. Os cinco jogadores estão com cem de vida. GodSense tem um minuto ainda pra trabalhar no relógio. E vai vindo aí pro tapete. Eu imagino que eles vão tentar vender um fakezinho na B. E explosão pra A, hein. Ó, smokezinha. Molotov vai funcionando. Porque a rotação da PENGAME tá ali pela base CT. Mas aí o Picozeira tá muito bem posicionado. Tá com pouca vida por ali. O Bartim já é eliminado. E aí a resposta vai ser lá na A. Por aqui é o Hardzão fazendo a segurança da areia. Molotov vem. Ele já se apaga. Vai ficando por ali ainda. E vai tentar incomodar, hein. A entrada do time da GodSense. O problema é que só são dois. Tem gente no NIP. Olha o perigo. Cameraman não tá mostrando nada. O Dumal tá muito bem posicionado. Olha o Dumal. Olha o Dumal trazendo o PKL. E agora o round vai ficar uma bagunça, meu amigo. 20 segundos pra jogar. A GodSense tem que fazer a entrada achar os dois jogadores. E plantar a C4. O Dumal vem trazendo mais um. A resposta vem com o B. Guzeira. É 3 contra 2. Hardzão ainda na areia. Vai se mantendo vivo. Vai ganhando muito tempo. E agora não precisa nem jogar. Ele abre pra trazer o taco. O Lato sozinho no mundo. É finalizado. É o quinto ponto da PENGAME. 5 a 4. E vou falar pra vocês, velho. Vou falar pra vocês. A PEN erra, erra. Mas os caras têm um CS adulto. Opa! Felipe Dr. Gabriel, muito obrigado pelo seu subprime por estar fortalecendo esse stream. Tamo junto demais, meu mano. Tamo junto demais. Muito obrigado de verdade. A PEN, mano. A PEN, às vezes... Às vezes não. Na maioria das vezes, quando eles jogam bem, eles encaixam um CS estilo heróico, velho. Os malucos não erram, mano. E quando erra, ele sabe punir. Essa segurada na A, esperando o tempo passar. O Biguzera chegando na biblioteca, conseguindo aquela kill no do mal, ganhou o round pra PEN. Qual o nome da música? O nome da música é Atomic. Acredite, se quiser. É quinho da Guardicente agora, hein? Eles vão tentar uma jogada pra B. São dois defensores da PEN pra fazer a defesa do bomb site. Biguzera e Nex são os homens do bombe. Vem explosão agora. Flashbangs voando. Vai se posicionando. Biguzera traz a primeira kill na base. CCT, o PKL vai trazendo ali mais um. O que vai acontecendo, meu amigo? A B tá fechada para obras. Fazer o sexto ponto da PEN. 6x4 aqui, velho. Olha isso, hein? Olha isso. A PEN entrou no jogo e agora a GodSend vai tendo dificuldade de encajar o TR. Tudo bem que era um equinho nesse round. Eles tentaram rushar com os cinco jogadores. Ainda assim, foi uma explosão com granadas, com flashbangs. Mas não conseguiram trocar com ninguém. A PEN segurou muito bem essa explosão. Fala, 2K. 2K. Chegamos a 2K. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando aqui. 2K. Mano, inédito, hein? Nessa stream. Muito obrigado aí por estar ajudando a gente a bater mais um recorde. E recorde, obviamente, o recorde não é meu, velho. O recorde é nosso. Todo mundo que tá chegando aí pra assistir um CSzinho brasileiro que tá vindo apreciar aqui GodSend contra PEN. Tamo junto demais, velho. Muito obrigado por estar aqui comigo. Lembrando que aqui é semifinal. Daí, se é a Cash Cup. Quem ganhar tem a final logo na sequência. E quem perder tem a disputa de terceiro lugar. Olha o domínio na banana perigoso. Biguzeira consegue um kill, mas a troca é imediata ali pelo do mal. GodSend consegue dominar a região, mas a custo de um jogador, né? A PEN vai tentando adiantar a jogada. Olha o perigo, hein? O Nex tá bem avançado nessa fumaça. Bem a flashbang e a abertura do Nex é boa. Mas aí é kill pra lá, kill pra cá. Ataquinho. Traz uma eliminação de volta agora no 3x3. Agora, de Cente, deve fazer a entrada no bomb da B, meu amigo. E quem tá lá é o último chefão da PEN. Safe de AWP. Tem 50 de vida. Pra tentar conseguir impedir essa explosão, vamos ver se ele consegue. A Smoke vai tirar ele de posição ali. Vai incomodar o AW enquanto o Felps vai fazendo a entrada, meu amigo. E aí por cima da Smoke, por dentro da Smoke, por baixo de Smoke. O Felps consegue kill atrás de kill. PKL na resposta vai deixando igualdade numérica, 2x2. O Bartinho já vai entendendo aí que a rotação da PEN vai sendo pela base. E o cruzado da água, a de Cente, é muito forte, hein? Vem Smoke pra banana. Tem flashbang também, o hardzão. E essa flash pode decidir um round. Vai estrifando por aqui, procurando informação. A gaezinha pode ser boa pra assustar o Bartinho. Deixa ele com 19 de vida. O time da PEN vai trabalhando. O tempo vai passando. Vai ter que jogar a qualquer momento. Hardzão na abertura. É punido. Tá por ali o PKL também. Tem que achar os dois jogadores. Mas o Felps, 3 kills no round. É o quinto ponto da Guardicente. 6x5. E o jogo vai pegando fogo. Pegando fogo, velho. Que jogaço, hein? Que jogaço. Lonqueado, senhor. Lonqueado. Vai mandando golpem. Muito obrigado aí pelos seus dois meses. Muito obrigado de verdade, hein, guys. Muito obrigado de verdade. Olha o domínio da banana do time da PEN agora. O lonqueado mandou golpem. A PEN vai. Olha só a troca de kill, mano. Capturado ali pelo Nexu do mal. Mas não antes de conseguir a eliminação pra cima do Biguzeira. A Bad News Bears tá viva. A Bad News Bears tá jogando a outra semifinal. Tava ganhando de 1 a 0. Não sei como é que tá o jogo lá. Já, já a gente olha. Qual foi o primeiro mapa? Dust 2. E agora a T-Cint ganhou. Boa aqui do Felps por aqui, hein. É, e aí, meu amigo? E aí? Quando o Felps aperta W, ele não para de apertar, velho. Olha esse round do Felps. Tava conversando aqui com a produção. Enquanto o Felps ia fazendo um estrago aí no bombe da B. Agora, se a gente, de repente, chega aí no 6x6, tudo igual, a PEN vai ter dinheiro de novo pra comprar, né. A PEN chegou a fazer 5 rounds na sequência. A economia tá boa ainda. Se perder esse round, o negócio pode complicar. Vai ter um loss bonus bom ainda, ó. O time da PEN tá no segundo loss bonus. Vai ganhar aí bom dinheiro se perder ainda. Mas, obviamente, o interesse deles é ganhar. E o Nexu vai apertando o W também, meu amigo. Tem W de um lado, tem W do outro. O Lato vai procurando aí um tiro na fumaça. A PEN vai brigar pelo domínio do meio. E o câmera-meia tá um pouco perdido. Mas olha o posicionamento do Nex, hein. O safe vem pra pescada em cima do Felps. Consegue escapar. Em segurança, o Nex tá avançadíssimo. Avançadíssimo. O taco vai chegando por ali. E olha o Nex. Tá de costa, meu amigo. Olha o estrago que o Nex pode aprontar. Olha o estrago que o Nex pode aprontar. Três eliminações pra ele. A ser quatro dominada. Que jogada do time da PEN agora. Cinco contra um. Kappa Pride. Tá sozinho o Bartim. E aí, meu amigo. Tem que fazer milagre. Começou com a eliminação em cima do PKL. Mas aí o safe vem pro Norse Coupe. É o sétimo ponto da PEN. Sete a seis. Nex do céu. Que que você fez nesse round? Eu nem peguei o replay, tá? Peguei o replay lá do outro round. Eu tô até bugado, galera. Tô esquecendo de pegar os replay. Mano, mas que roundaço da PEN, hein? Que roundaço da PEN. Sete a seis. O jogo pegadíssimo. NA Streamer, né, Gabi? Porra. Aí é foda. Jogo bom. Fico emocionado. Dois mil pessoas. Não sei mais nem o que falar. Vou deixar o dedinho aqui no botão do replay agora, guys. Vou pegar tudo. Vou pegar tudo. Vamos lá. Muito obrigado. E ao Ian Andrade. Falou que curtiu a narração. Tamo junto, hein, Ian. Tamo junto mesmo, galera. Começa a chover aqui. Tá chovendo aí, guys? Tá chovendo aí, mano? Aqui começou a cair uma chuva, hein? E é forte, cara. A janela tá fechada. Eu tô escutando. Trabalho bem recuado aqui do time da PEN pra segurar esse bomba. Ah, eles vão acertando o bomba, hein? Agora, se a gente vai entrar ali, meu amigo, no stack. Três jogadores aqui pelo Xuxo. O primeiro já foi nas mãos do Bigoseira. O segundo vai abrindo. É o safe que traz eliminação. Vem chuva de granada. Ele vai dançando. Por enquanto, duas kills pro time da PEN. Vai tentando se movimentar por ali. Agora, de frente, não consegue avançar, cara. São três jogadores parados. E olha a Molotov milionário. O safe busca o no scope. Acaba se queimando na mole. Mas ainda assim, é round da PEN Game em 8x6. Olha que isso aí, mano. Pegou a kill, se matou, tudo bem, né? Pegou o mais importante, que era a kill. Ele tentou fazer a Molotov de proteção, mas com espaço pequeno, a mole acaba caindo, né? Pegou na grade, velho. Que pecado, mano. 8x6, chegamos aí no último round da primeira metade. A PEN pode abrir três pontinhos de vantagem. Agora sim, a gente pode encostar no placar. Mas, mano do céu. Eu achei que até era safe aqui nessa pescada. O biguzeira que tá fazendo nesse AWP aqui pro time da PEN. Não é muito comum ver o bigu de Alpe, né? Ou é? E eu tô viajando. Eu acho que não é não, mano. Biguzeira de AWP. São dois AWs na defesa do bombsite. Ah, não. O biguzeira foi pra A e o safe tá aqui pra B, ó. Então tá aí. Muito obrigado ao Juninho, ao Jorge, ao Aroeira, FPS. Todo mundo que tá fortalecendo com os follows também. Sejam todos bem-vindos, hein, guys. Entrada acontecendo por ali. O PKL vai trazendo aqui o Bartim. Na trade rápida. Esse jogo tá rolando umas trades muito insana, velho. Que a PEN consegue um aqui. Agora se a gente já troca ou vice-versa. O jogo tá jogado aqui, meu amigo. Que é skill. Do mais alto nível. Salve, Mel Gameplay. Chegando no momento quente do jogo, hein. Agora se a gente pode fazer essa entrada. São dois jogadores da PEN na defesa desse bombe da A. Se apaga por ali o hardzão. Enquanto o Bartim fez a molotov e vai vindo pro tapete. A PEN vai sofrendo aí um nó. Tem jogador passando já pra quase dentro do bombe. Vai tentando a eliminação por ali. O biguzeira cai. Hardzão é o último homem. Agora tá na areia. Vai trazendo a primeira aqui. O hardzão vai se segurando. A fumaça vai... Tá trazendo muita vantagem pra ele. Olha o hardzão que vai fazendo duas kills. E a C4 plantada. O lado tem um clutch pela frente. O primeiro já foi. O segundo tá chegando. É a WP no safe. O Nex vai abrindo. O lado traz mais um. Mas o safe não perde clutch. É o nono ponto da PEN Game. É o sub do GugaBeat. GugaBeat do céu. Muito obrigado pelo seu subprime. E tamo junto demais, meu mano. Muito obrigado aí pela fortalecida. Nove pra PEN. Seis pra Godcent. O hardzão jogou demais. Mais uma vez aqui na areia, hein. Hardzão, o demônio da areia. Guys, nove a seis num jogo jogado, mano. Godcent começou bem. A PEN conseguiu impor seu ritmo de jogo aí do lado CT. Conseguiu segurar muito bem os bombsites. E aí passa pro lado TR, que é o lado mais favorável da Mirage. Eu vou agradecer todo mundo de novo que tá dando os follows aí. Muito obrigado de verdade, velho. Se você tá apoiando esse stream, só assistindo, só dando follow. Tamo junto demais. Se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, ó. Manda uma exclamação Atomic aí no chat. Me segue lá nas redes sociais. No Twitter, no Instagram. É tudo Atomic é TC. Eu tô sempre falando de CS por lá. Tô sempre avisando que jogo eu vou tá transmitindo. Então fica aí o convite pra vocês, tá? Mas muito obrigado, pessoal, por estar assistindo esse jogo. Aqui é a entrada na B do time da PEN. Mas o Tumal aproveitou a brechinha da fumaça ali pra dar um tapa no PKL. E ele vai punindo o safe ali também. C4 vai ser plantado e vai ser um after planche de 5 contra 4 pro time da PEN segurar. Dash Bang é boa, mas o Nex vai abrindo. Traz uma eliminação. A resposta é do lado. Vai ficando por ali. O safe ainda trazendo mais um jogador. Ele vai crescendo no jogo. Vai buscando as kills. Tem mais dois por ali. Ele traz mais um. E agora 2x2 do mal e taco vivos. Tá com hardzão e biguzeira dentro do bombe. O time da PEN pra tentar segurar. O hardzão já traz um HS no taco. E agora o do mal tem um clutch pela frente. Já tem uma kill pra ele. Não tem o defuse kit. Agora sim vai achando. O tempo vai ficando escasso. E aí não tem o que fazer. É ponto da PEN. 10x6. E o jogo vai cada vez esquentando mais. 10x6 a PEN meteu um rush B, meu amigo. E aí só tinha o do mal pra segurar lá. Ele permaneceu vivo. Mas não teve muito o que fazer. 10x6. Eu tô sentindo o cheirinho. Vocês tão sentindo o cheirinho? Eu tô sentindo o cheirinho de vertigo, velho. Eu tô sentindo o cheirinho de terceiro mapa. Que jogaço, hein? Que jogaço. Você transmite jogos da liga feminina também? Não, não transmito, mas não transmitir, né? Porque os jogos que eu transmito geralmente acontecem em horários que não dá pra transmitir mais nenhum jogo. É, eu tô tentando transmitir alguns jogos da Gamers Club. Assim mesmo eu consegui transmitir duas partidas, pra ter ideia. Que o campeonato da Gamers Club dura uma semana, né? E é difícil conciliar os horários. Primeiro aqui eu já fui pro time da... Tem, eu acredito. Mas teve uma troca, né? Quio pra lá, quio pra cá. Um 4x4. O taco tá muito miado. Essa trocação inicial. Mas olha o patinho, hein? Deu tempo nem do Biguzinho encostar no chão. O Max tá por ali ainda. E a entrada da Pan vem. O hardzão vai de patinete, meu amigo. Segurou o mouse em um. Só parou quando o Felpera viu Deus. Agora a C4 vai indo pro plant. Um 3x2. O time da Guardicente vai ter que guardar esse colete. Vai ter que guardar esses armamentos. Tem uma Mac 10 com o Lato. Ele vai conseguir dropar. Eles vão conseguir brigar no próximo armado. Então, ó. Bem, de novo. Vai crescendo, vai crescendo. E, mano, quando a PIN cresce é difícil de parar, velho. O lado TR deles é muito forte aqui no mapa da Inferno. A Vertigo, que pode ser o terceiro mapa. Eu não sei o que esperar. Mas se a Guardicente não encaixar aí o primeiro armado de CT. A PIN pode chegar aí a 13, 12 pontos. Se, velho, pra você virar de CT num 12 a 6 vai ser complicado. Vamos ver se é isso que vai acontecer, né? Por enquanto, tô só fazendo cenários aqui do que pode rolar. Muito obrigado aí quem tá curtindo a narração e a sua lua. Narração muito nice. Tamo junto, hein, mano. Tamo junto de verdade. Muito obrigado. Leirado. O Lucas Arruda mandou, hein. Um aqui, o Digno de Baleiro Style aí do Hardzão. Refound é Brasil? Ah, e a galera que tava confiante no primeiro mapa da GodSync pedindo o refound, né, mano? Aqui é jogo de alto nível, gai. Só acaba quando termina. A gaezinha, mais uma vez, bem feita aí pelo time da PIN pra punir já a passagem do taco. Tentou buscar informação aqui também na B. O Dumal tá sozinho. Vem flashbang. A abertura acontece. O Dumal vai tentando achar esse aqui o de CZ, mas não consegue encontrar ninguém. Só uma troca de farpas inicial dos dois times. Mas por enquanto, são 5x5 ainda. O time da PIN tem vantagem no armamento, né? Tem a MAC-10 no Biguzera, que provavelmente vai ser o homem a fazer o entry. É semifinal? É semifinal, meu caro, o 3. Lembrando que tem mais um jogo hoje, hein, guys? Quem ganhar passa pra final. Quem perder vai disputar o terceiro lugar. Helps já bem machucado ali dos disparos. Olha, olha o peito da PIN game, hein, mano? Você entendeu essa jogada aí? Você entendeu? Você entendeu essa safadeza da PIN game? O Nex, que tava por ali, ele foi atirando, atirando, chamando atenção. Ele fez o reload de propósito, cara. Pra beitar o avanço da Godicente. O Biguzera só ali no cangote dele, preparado pra pegar dos kills, hein? Se você não viu, não se preocupe que tem replay. São dois jogadores aqui do time CT pro bomba da B. O PKL tá por aqui, tá sozinho, vai caindo. É uma caixa A pra Godicente guardar. Eles vão tentando avançar por ali. A smoke vai dar uma certa segurança. Mas aí a PIN vai chegando por frente, por trás. A flashbang acabou cegando ali, sem querer querendo. O safe, que foi punido. O Biguzera tá por ali ainda, vai buscando essa eliminação. O Nex acha. E aí, de Glock, Biguzera finaliza. Dose pra PIN, seis pra Godicente. E o jogo, né, vai se encaminhando pro time da PIN Game, ó. Olha só o bait, hein? Olha o bait, ó. Ó, ó. Nex atirando. Tá atirando ali, feito maluco. O Biguzera aqui, ó. Olha isso, mano. Isso aqui é CS de alto nível, hein, velho. É que é CS de alto nível, velho. Um baitzinho é um milionário. É Bad News Bears e quem? É RBG. Quem tá jogando a outra semifinal. Vem aí. O armado da Godicente. Três rifles. Na verdade, cinco rifles, né? Tem uma fama só aí com... Do mal. E tem bastante granada. O time CT até. Conseguiu várias kills, né, nos últimos rounds. Tem uma economia até que balanceada aí pra tentar contestar o avanço da PIN Game. Biguzera do céu. O que que é isso aí, mano? Já Biguzando. Primeiro jogador. E ele vem pra Biguzar mais. Duas kills pro Biguzera. Acaba sendo trocado pelo taco. Vai chegando o taquinho pra punir mais um. O safe já cai. A vantagem era da PIN, mas cai imediatamente com essas eliminações da Godicente. PKL e Hardizão. A dupla dinâmica aí da PIN pra tentar trazer esse round de volta aqui na B. É só o Lato vivo. Vem a execução. Smokezinha na base CT. A Molotov deve vir pra limpar a tripla. Então, o Lato vai ficar tranquilinho ali pelo caixão, hein? Tá esperando o jogador chegar pela base. O Lato vai abrindo. Vai conseguindo trazer a primeira. Agora o Hardizão tá sozinho no clutch. A entrada acontecendo no Hardizão. Vai trazer a eliminação. C4 plantada. Coffee, coffee. Me engasguei. Um 2x1. Hardizão tem pouco HP. Normal vai chegando de famas por aqui. Pode abrir a qualquer momento. O Hardizão tá bem aberto. Bem exposto. E aí ele consegue trazer a primeira kill. Mas o taco vem pra três eliminações. E venceu o clutch pro sétimo ponto da Godicente. 12x7. 12x7, hein, mano? E eu falei que o jogo ia ser bom, guys. Eu falei que, mano, primeiro mapa é primeiro mapa. Segundo mapa é segundo mapa. E terceiro mapa é o quê? Terceiro mapa também é esse terceiro mapa, né? Tá com cara de que a Pen ainda vai levar essa partida pra uma vertigo, né? Mas aí, meu amigo, vai ter que passar de defesa do time da Godicente. Aqui no bombe da B eram três jogadores, né? Acabou rotacionando por ali o Phelps. E agora tem a W do Lato. E o do Mal, pra fazer essa defesa. A entrada da Pen é uma explosão. Vão passando todo mundo por ali livre. Já foi exportado primeiro. O Hardizão consegue deletar. E aí, tá isolado o Lato. O Hardizão tenta a eliminação. Já caem três jogadores da Godicente. E o quarto é Bico Sato, meu amigo. O jogador TR pulou pro Biguzinho fazer esse tiro de alpe, velho. Eu achei que ia ser um TK por ali. O Bartim tá sozinho no mundo. E aí, no cinco contra um, vai ter que guardar. A PenGamer vai chegando ao décimo terceiro ponto logo após de perder o primeiro armado. Já respondendo sem tomar nenhuma kill. Canhota, a torcida, pro chat aí, pra torcida da Godicente, já acabou esse mapa, né? Já tá chamando aí o Vão Vertigo. Chama Vertigo. Muito obrigado pelos follows aí, ó. Francane, Allison, Mr. Kenobi, o PH Curtis, o Vai Dar Tudo Certo, o Marciano, o Taxadinho GG, o HTZ 7777, o Biel TV, todo mundo seja muito bem-vindo, hein? Se você tá curtindo a narração, tá curtindo a transmissão, deixa um follow aí no canal. Se você já segue a gente e quiser ajudar mais ainda, manda exclamação atomic aí no chat pra seguir a gente nas redes sociais. Olha o avanço da Godicente aqui no meio. Mas o Nex, meu amigo, o que que é isso, três kills do Nex no meio falso? O Nex tá um, meu amigo. Olha essa jogada. Três eliminações. E agora o time do Apen vai crescendo, meu amigo. Vai crescendo pra cima da Godicente. O que é outro do lato vai dando uma card presente pra ele enquanto tá separado a Pen, hein? Tá separado. Olha a flecha bem do lato. O Radizão é punido e aqui na B tá sozinho o Bartim. Jogadores TRs vão ter que se unir pra escolher um dos bons sites, porque, mano, ficar tão separado assim é perigoso. O safe nas costas vai punir o lato a qualquer momento. E agora a Pen sabe que tem um caminho completamente livre pro bombe da A. Tá por ali. O Bartim não se mexeu ainda, né? Ele escutou essa movimentação na banana. Vai tentar ganhar esse round no posicionamento, mas a Pen deve chegar ao 14º ponto. E que beleza de jogada do Nex no comecinho do round, hein, mano? O que é isso, velho? O que é isso? 14,7 a Pen faz o dobro de pontos da Godicente por enquanto. E, cara, a gente já falou. O lado TR da Inferno é mais forte. O lado TR é mais forte. Com aquela primeira metade tão disputada assim e a Pen vincendo o Pisto, é normal eles abrirem esses pontos de vantagem. O negócio é, a Godicente vai tá quebrada pro próximo round. E aí a Pen pode chegar no seu Map Point e fechar as partidas com uma certa tranquilidade. A não ser que a Godicente apronte e apronte, né? O Bartim tá querendo aprontar. Olha que isso, mano. Que Bartim do céu, mano. Que isso, hein? Que beleza. Mas que beleza também foi essa jogada do Nex, hein? Se você não viu, eu não sei, meu amigo. Mas você sabe que essa é a única TR do Brasil que você pode pedir replay. O Nex levou o primeiro, o segundo, o terceiro no farato ali, mano. Jogada bonita, hein? Jogada linda demais, hein? 14 a 7. O Godicente forçou pra esse round, né? Comprou o que deu ali com a K do Bartim e o rifle do Dom Alva. Que vai achando o primeiro contato aqui na banana. O PKL já tá iluminado. A C4 tá lá na base ainda, né? O PKL vai recuperando agora e deixaram bem afastada a bomba. E na desvantagem inicial... O que que manda o protocolo da inferno, né? Deu ruim? Vai B, velho. São três jogadores ali dominando a banana. O Biguzera tá nas costas. Lembrando que essa estreia é patrocinada pela Pinnacle. Se você gosta de apostar, se divertir apostando... Se quiser ajudar a gente também, clica no link que tá aí no chat. Mas só se você tiver mais de 18 anos, hein, velho. Não vai meter o louco, não. Não pode se cadastrar usando o cupom... O cupom, não. O código FLUID com dois US. Pra tá fortalecendo aqui o canal também. Lembrando que o Waltree mandou exclamação sorteio. Tá rolando sorteio pros subs, hein? No fim do campeonato vai rolar um sorteio de uma USP Cortex aí. Pra quem deu o sub aqui na stream. Uma forma de agradecer vocês que estão apoiando... Esse meu trabalho desde sempre. Entrada da Pinnacle agora no bombsite. Tá bem, vai queimando por ali o do mal. O safe consegue achar aqui na Molotov. Mas o Lato vai respondendo duas eliminações pra ele. O safe tá sozinho agora no 3x1. Pouquíssimo tempo pra trabalhar. O que que ele vai fazer? Vai passar na smoke... Meu Deus, ele passou na smoke. E agora foi explotado. E aí? Nove segundos pra jogar. Vai ter que fazer a smoke pra plantar, rezar, pra achar as kills. Mas o Phelps já tá por ali. E o Phelps é o rei da smoke. É ponto da Guardicente. 14x8. A Pinnacle tentou rodar o relógio até os últimos segundos aí, meu amigo. Mas a Guardicente ficou na vantagem. E esse round é deles. 14x8 vence um round que precisava, né? Eu achei que ia ter... Ia tá muito quebrada a Guardicente pra Pinnacle chegar no Map Point. Mas não, eles conseguiram trazer esse que era praticamente um armado. E agora vão ter um forçado. O time da Pinn. Eles têm banco ainda pra comprar no próximo round. Tem uma K-Herói aí com biguzeta. Qual a diferença de cupom e código? Que cupom geralmente é cupom de desconto, né? E o código é só pra ajudar a live mesmo. Você usa o código e eles sabem que você veio dessa stream. Tá ligado? Olha só o biguzera, hein? Surpreendendo ali pelo tapete. A entrada da Pinn é rápida no bombe da ar. Já vai atropelando todo mundo. Tem jeito escondido ainda. Olha o perigo. Tava por ali. O taquinho foi acionado nos últimos segundos. Mas o safe finaliza de Techline. E agora são dois jogadores da Guardicente vivos no mundo. E eles vão ter que guardar, velho. Não tem opção a não ser guardar. Porque esse round aqui é da Pinn. Eles estão sem dinheiro. Vão ter que guardar esses ifres. E eu imagino que a Pinn vai ter até o interesse de tirar essas armas, né? A PKL vai poder caçar os caras aí? Ou não? Ou vão... Ah, não vai. Agora não vai mais, né? Uma Wzinha na mão. Quem é que vai caçar o quê? Mas o PKL tá sem colete, hein, PKL? Tá sem colete. Eu não sei se a bomba não mata daí, não, velho. Cuidado. Cuidado. Já teve jogador morrendo no último mapa aí nesse aqui. Não sei o que vai acontecer, não. Será? Acho que não, né? Acho que a bomba não mata daí, não. Mata? Será que mata? Mata não, mata não. Tá safe. Tá aí. Tá tranquilo. 15x8. Apen tá a um ponto de forçar o terceiro mapa aqui na semifinal da ICA Cash Cup. Lembrando que esse campeonato vale dinheiro, hein, guys? Vale 9 mil dólares aí pro primeiro lugar. Mas mais do que dinheiro, né? Vale pontos pro ranking da ESL. Pra os times poderem ser convidados aí pra eventos maiores. Tipo DreamHack, tipo IEM. Um dos campeonatos que vocês estão acostumados a assistir lá no Galgal. Aqui, ó. Safe de AWP. Vai cravando no meio. Vai ter contato, hein. Olha a abertura. Olha a abertura. O Cameraman tirou na hora. Parecia que ia ter ação por ali. Mas é um nex na marcação. Na marotagem. Vai trazendo a primeira aqui. O Hardzão já acha. Mais um jogador pela banana. Duas eliminações iniciais são do time da Pen Game. O Cameraman até... Oh, ali, meu amigo. 5x3 agora, a Pen pisa no freio. Tem um jogador muito miado, que é o Hardzão. E agora eles podem escolher qual o bombsite. Vão entrar. Bastante paciência. Um minuto no relógio, a Pen vai fazendo. E o domínio do meio. E deve ir pra lá mesmo, hein. Dois jogadores pra lá. Hardzão cravado aqui na banana. Esperando o avanço do Lato, que tá sozinho. O Taco acha essa eliminação. Traz o PKL. O Hardzão consegue aqui em cima do Lato. Vem a explosão da Pen. Dois jogadores pra ele. O Taco tá sozinho no mundo agora. 4 contra 1. Vai ter que matar todo mundo. Mas é o Nex que finaliza. É ponto e vitória da Pen aqui no mapa da Inferno. E teremos uma vertigo, velho. Teremos uma vertigo. Nada menos do que o brasileirinho quer, né. Uma emoção a mais aí pra noite de domingo dele. Com o Pen Game e o GodSense fazendo um jogaço, tá. Guys, eu vou rodar um adzinho aqui pra tentar ajudar a gente a monetizar esse stream. Se você puder ficar por aí por 30 segundinhos, eu agradeço demais, tá. Obviamente, quem já tá capacitado aí com subs, quem é um navegante e tá com a gente a mais tempo, não vai ver o ad, porque você escapa do ad quando você tem sub. Então, toma ali o sub aí. O Enasio mandou, tomei ad. Ah, achei que era tomei ad antes de eu ter mandado ad. Aí eu ia falar, porra. Tomou o ad junto, Enasio? Se lascou, então. Guys, 1x1 aqui em mapas. Deixa eu atualizar o placar aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui o placar. Cada time venceu o seu mapa de escolha, né. Cada time venceu o seu mapa de escolha, ó. 1x1. Iremos pra Vertigo agora. Onde eu confesso pra vocês. Eu não sei o que esperar, velho. Não tenho a menor ideia do que esperar. Não lembro da última vez que o AdSense jogou Vertigo. Eu lembro que a última vez que a Pin jogou Vertigo, a Pin perdeu. Perdeu pra Evil Geniuses. Não tomei, manda mais um ad. Então toma aí. Zoeira. Vou mandar não. O bagulho travou? Não. Acabou o jogo, Tereza, ó. Acabou o jogo. Eles estão aqui no intervalo. Deixa eu botar a musiquinha pra ficar claro que é intervalo, né. Ó a musiquinha. É, lembrando que... Essa aqui é a semifinal, hein. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a outra semifinal, velho. Tava rolando o Bad News Bears contra RBG. Tá 1x0 pra Bad News Bears, que é o time lá do John, né. O vilão. E do Peter, também jogador muito conhecido. Shake Mula também, ó. Tá jogando pela Bad News Bears. Ah...